27 de fevereiro de 2023 marca o início da aplicação das doses da vacina Pfizer-Bivalente contra a Covid no país. Em Governador Valadares, a sala de imunização amanheceu cheia. Nas mãos do Sr. Paulo, o cartão de vacinas em dia. Já no coração, o orgulho por tê-lo completado e estar protegido. Desta vez, ele aguardava na fila para tomar a vacina da Pfizer-Bivalente contra a Covid-19, que é a novidade e começou a ser aplicada na manhã desta segunda-feira. Fica tranquilo, né? Porque tem gente que não toma, acha que vacina faz mal. Eu tomei todas as doses e vou tomar a próxima agora e acredito que é para o bem, para a saúde. As doses da Pfizer-Bivalente são capazes de melhorar a imunidade contra as variantes do novo coronavírus, inclusive a Omicron, segundo o Ministério da Saúde. A vacina também protege contra a cepa original do vírus e tem a mesma eficácia que a inicial, chamada monovalente. Apenas teve a capacidade de proteção contra a doença ampliada. É uma vacina que foi acrescentada a variante da Omicron nela, naquela vacina que a gente utiliza, que a gente está chamando de vacina monovalente. E com isso ela vai dar uma maior proteção, principalmente para as pessoas tidas como grupos prioritários, que já tem um problema de uma deficiência na imunidade. Nesta primeira fase, as doses serão direcionadas para idosos acima de 70 anos de idade, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições que estão expostos a desenvolver a doença de forma grave. Cerca de 1,7 milhão de pessoas integram este grupo no Estado. Para receber a vacina bivalente, as pessoas precisam estar com, no mínimo, duas doses da vacina monovalente. Então, pessoas que ainda não tomaram a monovalente, vai ter que tomar a primeira, a segunda, para depois receber essa bivalente. Quem tem só uma, vai ter que, primeiro, fazer a segunda dose para depois receber a bivalente. Aqueles que já tem duas, três ou quatro doses da vacina monovalente, já estão aptos a receber essa vacina. A dona Maria de Fátima, assim como muitos brasileiros, sentiu na pele a dor do distanciamento familiar no período mais crítico da pandemia. Hoje, ela foi deixar o calendário vacinal atualizado. A aposentada celebra a volta ao convívio social com segurança. Nunca esperei tanto pela vacina. Hoje eu estou realizada. Agora a gente já pode vaiar.